Mano, que minigame é esse, véi? É novo isso daqui do Hypixel? Eu acho que é novo. O que tem que fazer? Class. Ahn... Swordsman Assault. Puta merda, começou. Eu não selecionei. Questionability. Opa, ganhei sprint. O que que esse cara tá quebrando aqui no meio? O que que esse cara tá quebrando, parça? Vai quebrar não. Vai quebrar nunca, fi. Tem que colocar a nossa lã, é isso? Opa! Esse daqui é do time. O que que tem que fazer, mano? Ah, é só isso mesmo. É só isso. Tá bom. Acabou? Pre-round? Como assim pre-round? Me protejam. Matei! Põe, 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 põe. GG! Mano! Ah, eu entendi, eu entendi. O meu kit, eu acho que ele vem com todas as ferramentas. Ou será que todos vêm com todas as ferramentas? Não, ó. Esse daqui vem com picareta e tesoura. Maneiro. Legal, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar agora. Agora eu tô mais ligadinho. Agora eu tô mais ligadinho. Ai, vem jogar dano não, fi. Toma, vai pra dar TNT. Vai pra dar TNT. Já tomou o arqueiro também. Vou sair quebrando aqui. Quebra um, quebra o outro. Quebra esse. Quebra esse do meio. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma. Vida. Boa, boa, boa. Põe, 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 põe. Anotei o pá, anotei o pá, anotei o pá. Matei, boa. Caramba, esse minigame é maneiro, hein, velho. Ganhamos. Oh! Que da hora. Que da hora. Lamenguista com a espada. Let's go. Aqui tem coisa, aqui tem coisa, aqui tem coisa, aqui tem coisa, eu quero. Velocidade. Vem comigo, vem comigo, família. Vem comigo, família. Já pego o primeiro. Já peguei o primeiro. Joga o bagulho na vida. Não. Matei, matei. Que que é isso? O cara ficou preso. O cara tava preso. O cara tava preso no meio do nada. Opa, é amigo. Aê, ganhamos. Meu Deus, o cara... O cara tinha ficado preso na parede, velho. Ah lá, mano, isso que é ruim. Os caras perdem uma e já desconectam. Já desconectou um cara de lá, velho. Isso é muito chato, velho. Que isso? Nada, quebra. Sai fora. Sai fora. Sai fora, irmão. Fala aí. Não vai pular, não. Não vai pular, não, que eu tô com meus casas aqui. Os meus casas estão a... Estamos a ganhar. Boa, meus casas. Boa. Só mais uma, só mais uma. Olha lá, já vai ter... Eu sabia, velho. Eu já ia falar. Já vai ter dois caras ali só. Dois x quatro. Qual é a chance desses caras ganharem da gente? Tigre. Nossa, o nosso amigo... Nossa, o cara caiu na lava, mano. Acabou. 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 Aê. Ganhamos. Tá, meu time agora tá diferente. Meu time tá diferente. A gente tá pronto pra ganhar. Vai, vai, vai. Picareta, picareta. Já peguei a picareta, mano. Ó, coloca aqui. Já tá tomando, né, chapa? Já tá tomando, né, chapa? Já tá tomando, né, chapa? Nossa senhora. Nossa. Ué? Acabou? Bata ele aí, galera. Bata ele aí que eu tô... Bata ele aí que eu tô ganhando aqui pra nós. Ganhamos. Uh! Piu! Essa daqui foi speedrun. Essa daqui foi muito speedrun. Joguei bem, né? Joguei bem demais, velho. Tô orgulhoso. Aqui tem velocidade. Sai. É minha. Não, ele pegou, velho. Quê? Força. Peguei força. Meu Deus. O cara... O cara fez a limpa. O cara fez a limpa. A maior de todas. Três kills. Três kills. Ah, os caras vão sair, velho. Os caras vão sair. Não vão aguentar. Até o final não aguenta. Você joga Free Fire? Jogo, mano. Eu tenho um canal de Free Fire. Pesquisa aí. Nobru. Easy. Calma que também não é bem assim, né? Calma que também não é bem assim, né? Calma que também não é bem assim, né? Beleza. 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 Ganhamos. Ganhamos. É o Zomi. É o Zomi. É o Zomi. Vai. Eu não tinha que pegar o cara. Speed Boost. Vem, não corre não. Ué, ela é em cima? Ela é em cima? Ela é em cima, brincadeira. Nossa, os caras do azul estão ganhando. Cai. Cai, família. Cai, família. Calma. O cara vai tentar subir. O cara vai tentar subir. Não, é tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Ele não consegue subir. Ele não consegue subir. O cara ficou pulando, velho. Que loucura. Mano. 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 Você não vai, velho. Você não vai. Vocês também não vão, velho. Você sai. E você também sai. Nossa, os caras liberaram geral pra nós. Ganhei. Mano, eu coloquei todos os blocos. Nove blocos placed. O cara é muito bom, velho. Decisivo. Os caras não deslogam. Os caras não deslogam. Valeu. Não, 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 não. Cai. Cai, Pepe Moreno. Matei os dois. A vida, a vida, a vida. Você tá maluco. Você tá doido, cara. Jogo demais. Vai, vai. Saideira desse joguinho aqui, hein. Mas esse minigame é bom. Eu realmente gostei, hein. Eu realmente gostei desse minigame. Beleza. Vou aqui pelo parkour. Ó, 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 tá. Vem. Não, não, não vai pegar meus casas. Não vai pegar meus casas. Não vai pegar meus, meus casas, não. Calma aí. Eu fui tentar correr, eu não consegui, velho. Morreu todo mundo. Morreu todo mundo pra um cara só. Eu não acredito. Ah, mas ele é do meu time. Aê. O cara é do meu time, velho. Eu nem vi. Ganhamos. Eu também sou azul. Perfect round. Good job. Oh, yeah. Perfect não, né? Porque todo mundo morreu. Só sobrou um maluco. E provavelmente ele tava com pouca vida também. Ai, como dói. O PVP dói. Sai fora daqui. Nossa, ele pegou vida, mano. Que cara sujinho. Ai, eu tomei. Ai, eu tomei de novo. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Aê, galera. 2x0. Vambora, vambora. Saideira. É a última. É a última. É a última. Do 3x0. Do 3x0. Vai, 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 vai. Mano, eu morri no ar, velho. Eu nem tive chance de tentar. Meu time é muito bom, velho. Meu time é muito bom. Eles não precisam de mim. Definitivamente eles não precisam de mim. Olha isso. Acabou. Nem se preocuparam em colocar o bloco ainda. Tá ligado? Ficou pequeno. Ficou pequeno esse buraquinho aí. Eu gostei bastante. Eu achei legal esse minigame. Vamos terminar bem aqui? Eu achei legal esse buraquinho aí.